Enquanto você não chegar Meus olhos vão estar chorando Mas quando você voltar Meus lábios vão estar sorrindo Felicidade, momento, alegria Poder te abraçar de novo Sentir o seu corpo bonito Te levar para um banho gostoso De noite nós dois ao luar Olhando o brilho das estrelas Nossas mãos apertadas suando Desejo em nossas veias Vem amor, vamos sonhar Nos perder na imensidão do nosso amor Vem amor, vamos sonhar Nos perder na imensidão do nosso amor Enquanto você não chegar Meus olhos vão estar chorando Quando você voltar Meus lábios vão estar sorrindo Felicidade, momento, amor E nos perder na imensidão do nosso amor Vem amor, vamos sonhar Vem amor, vamos sonhar Nos perder na imensidão do nosso amor Vem amor, vamos sonhar Nos perder na imensidão do nosso amor Do nosso amor Vem amor, vamos sonhar